Quem nunca viu um grupo de motociclistas juntos? Cada um com seu estilo, fazendo a sua moda. Lenços, broches, jaquetas de couro customizadas, botas, barbas, bigodes. Tem até uns que usam chapéu de cowboy. Valem tudo. O importante é algo que tem em comum. Amam viver. Curtem cada momento escrito por eles, do jeito deles. A estrada é também a casa deles, pois nela tem uma família, irmãos vivendo momentos únicos de suas vidas. O sol, o vento, a chuva, a natureza, a paisagem, são as mobílias desta casa. A sensação de liberdade, de paz, de vida, de trilhar novos horizontes. Conhecer novos caminhos, novos lugares. Não tem dinheiro que se paga. O fim do caminho não tem importância, pois o percurso que faz sentido. As fotos são apenas para registrar no álbum de suas histórias, pois o que valeu mesmo foi ser personagem dela. Os cafés, os almoços, as paradas, compõem cada capítulo. Amizades que se tornam irmãos, pois o que vivem juntos se tornam parecidos. Não podemos esquecer dos barulhos de seus brinquedos. Barulhos nadas, são músicas que só eles sabem escrever na pauta de suas melodias. Porque arrancam tantos olhares, sempre tem um paparazzi querendo um clique. A caveira que eu uso em suas estampas, traz uma verdade. Somos todos iguais. Não importa como esteja o exterior, pois ele é apenas uma capa. O importante é o que levamos dentro de nós. O importante é o processo de arraigada. O importante é o processo de arraigada.